Tá parecendo um galinheiro No dia de pentecoste De fogo a casa encheu Foi Deus que mandou o vento E o vento obedeceu Era fogo pra todo lado Era praza viva em que poder Quem sabe não é o dia Que pentecoste agora Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Esse fogo santo Eu quero ver Eu quero ver Esse fogo santo Eu quero ver Eu quero ver Aqui nesta noite O fogo descer Minha gente, acabou A live desta noite Obrigado pela tua audiência E boa noite Nós estamos felizes Que essa coisa ninguém viu Essa loja da Disco Unido É a loja mais equipada do Brasil Eu quero ver Eu pela建ção do Brasil Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Esse fogo santo Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Aqui nesta noite O fogo descer Uh! A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Muito obrigado por tudo. Agora um desafio. É, quase, quase, quase. Muito obrigado, rapaziada. Obrigado ao Disconildo. Obrigado a todo mundo que ajudou. Luan, André, todo mundo que fez. A Mix. Outro Mix. Aí em Campo Grande. André, tamo juntos. Vamo pra frente. Valeu, Dimar. Fui! Eu quero ver. Quero ver. Quero ver. Quero ver. Quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Esse povo santo eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. aqui da Disconildo. da minha casa, da sua, da nossa, do Rio, de São Paulo, do Brasil. Quero ver. Quero ver a Coronavírus. Em nome de Jesus. Pegar a sua bagagem. E não ir pra outro país. Descer as profundezas do inferno. do Rio, 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 Legenda Adriana Zanotto